O seu doutor, adianta não, a minha vida é em cima de caminhão É só o toddy reunir os tubarão, qualificar a mente e botar uma pressão Eu nasci para a missão e dela não vou correr Até o sol nascer Eu nasci para a missão e dela não vou correr Até o sol nascer E sem saque, tubarãozão, é nóis que tá até nos rag Só os qualificado mesmo que não estica chiclete Fique, hey, ho, nos vai e vem Na canhota quem te joga vem pra lá Sem dar ideia pros ramela, peixe morre pela boca Dá licença, minha brisa cê não roube Eu tô de boa, tô fazendo o ar, termina cantar Bora, bora acelerar, vai Me botar um pouco na bomba, faz fumaça no tapetão Oitentinha no máximo, Goiânia sem previsão Descarregamento só segundo natural Apreciando quatro meia-bola, shit Na dianteira cigano, ditando o ritmo Ar fresco é notório, são coisas que jamais se pode ter no escritório Do doutor, que não sabe como explicar Como é ser livre e de caminhão pelo Brasil viajar Você é um doutor, adianta não A minha vida é em cima de caminhão É só o tó de reunir os tubarão Qualificar a mente e botar uma pressão Eu nasci para a missão e dela não vou correr Até o sol nascer Até o sol nascer Eu nasci para a missão e dela não vou correr Até o sol nascer Me mude, estou chicado Empurrando o Brasil pra frente Enquanto no plenário, se vestindo decentemente Roubo milhões, bilhões Da nação dos caras da mente Se é uma questão de pensar Então pense, faça você diferente Irmão, tubarão Depende só da gente Então, tamo junto nessa grega Rumo à liberdade Liberte a sua mente Enxergue a verdade